Vamos começar a maquiagem com a pele bem limpinha, hidratada, porque é sempre importante E aí eu começo utilizando um primer facial, eu gosto desse no estilo de creminho Mas vocês utilizam aí como vocês estão acostumadas E eu gosto de utilizar por todo o meu rosto para disfarçar tanto os poros, como linhas finas de expressões E também fazer a maquiagem durar a noite toda, durante o encontro todo Mas é claro, vocês utilizem aí onde vocês estão acostumados Tem gente que gosta de utilizar só onde os poros são mais aparentes, né? Depois disso eu vou para as sobrancelhas, porque as sobrancelhas, aquele poder, sabe? Aquele olhar sedutor e eu gosto de utilizar um lápis para as sobrancelhas Porque eu acho que fica mais natural, fica mais leve e fica bem bonito ao mesmo tempo E também a gente pode passar as mãos que não vai sair Mas é claro, quem gosta de utilizar uma sombra para as sobrancelhas, aquelas canetas para as sobrancelhas, utilizem Mas enfim, utilizem o que vocês já estão acostumados E cuidado para não tesar, não ficar muito artificial Depois eu utilizo essa máscara em color para cílios para deixar todos os fios no lugar, tá? Depois eu começo utilizando aí nos olhos, esse lápis nude abaixo das minhas sobrancelhas Para iluminar e depois garantir aí a sombra dure o encontro todo E depois também utilizo aí na minha linha d'água para abrir mais o olhar Mas tem vezes que eu utilizo o lápis preto, dependendo aí do meu momento Mas eu quis utilizar o lápis nude porque ele deixa um olhar bem aberto e natural Depois com um lápis aí, um lápis não, um pincel de esfumar E essa sombra marrom, ela tem um fundinho acinzentado Então eu utilizo por todo o meu côncavo e subo quase ali na sobrancelha Porque eu vou fazer um esfumado bem bonito, sabe? Um smokey eye mais natural Então eu utilizei essa sombrinha marrom mais natural Então fica bem bonita E depois eu utilizo esse corretivo por toda a minha pálpebra Porque depois ela vai segurar mais a sombra que vai vir na minha pálpebra A cor que eu utilizei, que eu escolhi, é essa corzinha bem natural, bem begezinha E ela é aveludada, é o tipo cintilante Só que ela não chega a ser tão forte, sabe? Não brilha tanto Mas eu gosto mais de sombras assim Porque elas são mais fáceis de esfumar do que aquelas sombras totalmente opacas Então na correria ali, que a gente tá nervosa pro primeiro encontro Eu acho bem mais fácil essas sombras aveludadas pra esfumar Depois ali no meu cantinho externo, eu utilizei essa mesma sombra marrom acinzentada E joguei um pouquinho pra cima desse nude Então vim até o meio dos meus olhos Depois com outro pincel de esfumar, eu utilizei essa sombra pretinha Mas ela é mais clarinha Então eu utilizei aí no meu cantinho externo pra criar uma profundidade maior E depois subi com ela pro meu côncavo Mas aí eu só subi até ali no meu ossinho Pra formar um degradê Depois eu volto com o meu pincel ali, que tava sujinho de marrom E esfumo mais um pouquinho pra não deixar nada marcado no olhar E depois eu volto com esse mais clarinho Só pra tirar qualquer corzinha assim escura que possa ter caído nos olhos Depois um lápis preto Rende os meus cílios inferiores Mas eu não encosto no meu cantinho da lágrima Porque senão ele pode acumular, sabe? Então vai ficar bem feio Depois pra esfumar esse lápis preto Eu utilizei a mesma sombra marrom e um pincel bem durinha Ali em cima do meu lápis preto Mas vocês podem utilizar uma sombra marrom mais clara Um marrom mais escuro Mas cuidado pra não deixar bem marcado Aí eu fiz um delineado gatinho com um cajal Porque ele é bem mais fácil de fazer um delineado do que um delineador líquido Porque na hora da correria eu já passei por isso De ter manchado os meus olhos por estar nervosa Então eu indico ou um lápis preto ou também um cajal Porque fica bem mais fácil de fazer um delineado E depois pra consertar ali qualquer coisa Eu utilizo um pincel chanfrado E depois só retiro ali o excesso com um corretivo Então utilizem cajal Depois pra iluminar esse olhar Eu utilizei essa sombra clarinha abaixo das minhas sobrancelhas E também ali no meu cantinho da lágrima Porque eu gosto Esse é um efeito que eu acho que deixa um olhar mais chamativo Então eu acho que fica mais bonito Mas vocês utilizem o que vocês mais gostarem Depois um Curvex pra curvar bem os cílios E depois eu gosto de misturar duas máscaras Uma prova d'água e outra não Mas é claro vocês utilizem aí as máscaras de cílios que vocês mais gostarem Eu não gosto de cílios postiços pro primeiro encontro Porque eu acho que fica muito exagerado Eu acho que é demais E pode descolar Ou vocês não colarem bem Então pode passar nervoso Então eu não gosto Agora vamos para a pele Eu utilizei nesse dia aí um corretivo verde Mas eu sempre utilizo pra tirar qualquer marquinha E nesse dia eu tava cheia de espinha, sabe? TPM Então o verde neutraliza as marquinhas vermelhas, né? De acne, enfim, de cicatriz vermelha aí que vocês tenham Então eu gosto de utilizar os corretivos coloridos Então eu acho que vale super a pena Ainda mais pro primeiro encontro Aquela pele bem bonita, porém natural Por falar em pele natural Eu utilizei essa base aí da Ruby Rose Que eu acho que todo mundo já conhece, né? Mas eu utilizei uma camada bem fininha Pra não ficar aquela pele também assim de festa, né? Porque essa base dá pra fazer várias camadas E eu utilizei com esse pincel de escovinha Porque eu acho que fica uma camada melhor, sabe? Fica um acabamento mais bonito Então já que eu não pesei tanto na base Pra deixar algo mais natural Eu utilizei esse pincel de escovinha E também não se esqueçam ali De arrastar um pouquinho pro pescoço Pra não ficar marcado, tá? Então não utilizem uma base que vocês não conhecem Que vocês acabaram de comprar Porque senão pode dar errado ainda mais no primeiro encontro, né? Utilizem a base aí que vocês mais gostam É de média cobertura Não precisa fazer aquela base Como se fosse pra uma balada Pra um casamento Mas também não precisa pro dia a dia, né? Capricha, mas algo mais natural Agora com o corretivo mais amarelo Eu passei só ali nas minhas olheiras Pra tirar o que a base ainda não tirou, né? E espalhei bem E depois eu vim com o corretivo mais clarinho Mas só pra formar aquele triângulo, sabe? De clarear Fica mais bonito Mas eu não exagerei Porque como eu disse Eu queria uma pele bonita Porém sem exagerar Agora eu venho com pó por todo o rosto Se você não gostar muito de pó Só passa ali na zona T, sabe? Pra controlar a oleosidade Mas eu gosto de passar por todo o rosto Principalmente porque eu gosto de pó Que tem um acabamento legal Que ajude ali na cobertura de manchinhas Então eu gosto de passar por todo o rosto Depois eu venho com o bronzer E faço, né? Aquele contorno básico Pra deixar o rosto mais fininho, sabe? Mais bonito Então eu passo ali por toda Ali nas bochechas Ali no contorno E também passo no nariz Mas também não exagero Pra não ficar tão forte, né? Já que eu passei corretivo colorido Passei base Passei corretivo Passei pó Então um pouquinho de tudo eu passo, tá? Então vocês passam ali Onde mais incomoda vocês, tá? Se vocês gostam no nariz Se vocês não gostam E eu passei ali, olha Abaixo dos meus lábios Pra dar um voluminho a mais, tá? Pra chamar um pouquinho de atenção nos lábios Então fica a dica aí pra vocês Depois disso eu utilizei esse blush É um mais laranjinha Porque é o meu preferido Eu acho que ele fica com um olhar Com um rosto mais natural Mas também não fica exagerado Eu acho que fica bem bonito Então utilizem aí o blush que vocês mais gostam E esse era opaco Depois eu vim com um pouquinho ali de iluminadora Ali nas têmporas Porque eu acho que fica mais bonito ali Pra chamar a atenção Daquele estourinho Porém eu ia ali no arco da cupida, né? Porque é importante Ia ali no meu nariz só um pouquinho Também pra não exagerar E também não deixar a pele muito oleosa E eu gosto de passar ali do lado Mas eu passei só um pouquinho Pra também não exagerar E também não assustar o crush, né? Depois do batom Eu utilizei esse tonzinho assim de nude Porém eu não gosto aquele tom de nude Meio sem graça Que deixa a boca sem nada, sabe? Então utilizei o batom que vocês mais gostam Eu optei por esse tom de nude mais escuro Porque ele chama a atenção Mas também não deixa a boca bem clarinha Evitem assim de utilizar batons super fortes Tipo vinho, vermelho Porque por mais que vocês gostem Se a sua intenção é ficar com o crush Pode assustar o cara, né? Eu sei que tem caras que gostam assim De batons escuros Mas tomem cuidado Porque pode manchar o boy, tá? Agora para os cabelos Eu gosto de utilizar o cabelo mais ondulado Porque eu acho que fica um cabelo mais mulherão Sabe? Com volume Porém eu não exagero Então eu vou fazer o babyliss E passei aí o protetor térmico, tá? E eu já mostrei aqui no canal Como que se utiliza esse meu babyliss Ele é da Filco E ajuda muito bem E eu faço mechas mais grossas Para não ficar aquela cara assim De cabelo de casamento Porque é para não dar aquela impressão Que a gente ficou duas, três horas Se arrumando para o crush, né? Então eu faço umas ondas maiores, sabe? Mais naturais E depois eu passo os dedos Só para deixar aquelas ondas Tipo Gisele Um cabelo mais natural Porém arrumadinho Depois eu passo esse reparador de pontos Para dar aquele brilho no cabelo E eu resolvi fazer um topete Porque eu acho que é o mais ideal, sabe? Eu acho que fica bem bonito Porque ele tira muito daquele cabelo Que fica no rosto E também o topete Deixa o rosto mais longo, sabe? Ele não deixa aquele rosto redondo Então eu gosto sempre de fazer um topete E eu acho que fica bem estilosinho Mas é claro, utilizem aí O que vocês mais gostarem Se sentirem à vontade Já o primeiro look Eu pensei em uma ocasião Tipo um jantar Um jantar mais romântico Então eu optei por um sapato Assim de salto grosso Estilo Pipitui E também um vestido Ali na altura dos joelhos Mais chiquezinho E uma bolsa grande Porque eu acho que para um restaurante Fica mais chique Uma bolsa assim Maiorzinha Mais arrumadinha Então eu gostei Eu optei por esse vestido Que ele tem um decote nas costas Eu acho que fica elegante Dá aquele toque, sabe? E ele também tem um toquezinho Assim de detalhes ali na cintura Então ele marca a cintura E ele também é uma medida ideal Ali do comprimento dos joelhos Não é tão curto Mas também não é tão comprido Mas é claro Vocês utilizem o vestido Que vocês mais gostam Mas eu acho que para um jantar chique Esse é ideal Essa segunda opção Eu pensei em um barzinho Assim Quando está mais calor Mais à vontade Então eu optei por uma amabela Porque eu acho que fica bem confortável Uma camisa aí De botões estampada E um shortinho rasgado Assim nesse tom de rosê Que está super na moda E ele é rasgadinho Então mostra que você está moderna Porém está elegante Com salto Porque eu acho que salto é tudo E essa bolsinha Eu acho que também Deu um toque a mais Sabe Ela deu um toque de cor Mas ela está combinando ali Entre as cores E também né Os acessórios Eu gosto de um brinco maior Porque chama atenção ali Para o pescoço Então eu acho que fica bem bonito Então essa foi a minha segunda opção E é claro Vocês podem também utilizar Uma sandália mais baixinha Mas eu acho que fica bem elegante E confortável também Uma sandália amabela E camisa assim de botão Mesmo que ela seja assim Mais no estilo regatinho Ela fica bem arrumadinha Já essa terceira opção Eu pensei em um cinema Já que o cinema é mais gelado Então a gente colocou aí Eu optei por uma calça jeans Porém ela é um jeans destroyed Que está super na moda E uma camisa florida Porque eu amo camisa Eu acho que camisa não tem erro É a coisa assim Mais chique que tem Então não tem erro mesmo Uma bolsa menorzinha Sabe assim Só para dar um estilozinho Optei por acessórios também Da moda Que fica super bonita Então eu acho que fica super ideal E eu optei por uma Sapatilha cor nude Assim que conversa com a bolsa Eu gosto mais de salto Porque eu acho que o salto Fica super sensual Fica mais mulherão Mas como muitas gostam aí De sapatilha De um conforto De andar assim no shopping Eu coloquei uma sapatilha Então fica aí a critério de vocês Mas é claro que também Esse jeans E uma camisa Que é super elegante Não tem erro E aí nos pés Vocês utilizem aí O que vocês mais se sentirem Comportáveis Do estilo de vocês Tá? Então é isso meus amores Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Dessa opção Não se esqueçam de clicar Aqui no joinha Me deixem aqui nos comentários Se vocês gostaram E até a próxima Tchau Tchau